Pessoal, vocês lembram daquele picareta Alain dos Santos, do Terça Livre, ligado a Bolsonaro, que fugiu do país e está foragido, porque está implicado até o pescoço naquele inquérito feito pelo Supremo em relação a fake news? Pois bem, hoje eu fui surpreendido, o pessoal me mostrou aqui uma postagem no Instagram dele e outra no Twitter, dizendo assim, quem faz disparo em massa? Aí dizendo que eu fiz um disparo em massa que chegou até ele, como eu não faço disparo em massa? Eu fui atrás, sabe o que eu descobri, pessoal? Está aqui, ele está confiliado ao PT, isso é mais uma fraude feita por eles, Alain Lopes dos Santos, dia 4 de abril de 2020, está aqui o CPF, o título de eleitor, o telefone 054-98411-7489, isso é mais uma fraude desse picareta impostor, pessoal, vamos denunciar ele no Instagram, no Twitter, não vamos aceitar isso. E ele saiu do país, mas eu aviso, ele vai responder mais um processo na justiça por essa fraude.